Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos romeiros do céu. Querido devoto, filho e filha do Divino Pai Eterno, na esperança e na alegria do encontro, seja muito bem-vindo ao terceiro dia de nossa novena. É muito bom entrar na sua casa, estar em comunhão com você neste dia de oração e de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro dia da nossa novena, vamos rezar juntos com todos os nossos irmãos e irmãs que buscam saúde física e espiritual. E hoje, de um modo muito especial, eu gostaria de trazer à memória todas as pessoas que sofrem ou padecem em busca de tratamento. Pessoas que estão passando por enfermidades e que, na maioria dos casos, estão limitadas a desenvolver uma atividade física. Pessoas que aguardam nas filas e nos leitos de hospitais. Pessoas que estão aguardando resultados de exames. E, principalmente, todas as pessoas que estão em fase de tratamento e aguardam ansiosamente sua melhora. Meu amado irmão, minha amada irmã, é com você que hoje, nesta novena, eu rezo. E, neste sentido, a mensagem que trago a você neste dia é um convite ao exercício de uma fé transformadora e carregada de esperança. Jamais abandone o seu tratamento por hipótese alguma. Jamais desista de buscar ajuda e a orientação médica tão necessária. Agora, o mais importante que nós precisamos saber é que o Divino Pai Eterno não quer e nunca quis ninguém doente. Muito pelo contrário, o Pai Eterno nos deu e nos dá a vida. E vida em abundância. Para que vivamos com a nossa mente e o nosso corpo saudável e em plenitude. E, neste dia de hoje, o Pai Eterno nos convida a olhar para o nosso corpo e perceber que as doenças, na maioria das vezes, são reflexo da fragilidade ou fatalidade da limitação humana. Uma consequência da nossa formação biológica. A doença, muitas vezes, é consequência de um vício adquirido no decorrer do percurso da nossa vida. Uma alimentação mal feita, uma noite de sono não dormida, não reparadora, o consumo de produtos prejudiciais ao nosso organismo e assim por diante. Muitas situações podem ser as causas de uma mente ou um corpo doente. Ter saúde espiritual é justamente enxergar a oportunidade de olhar para esta realidade e reconhecer que o nosso Deus é o Deus da vida e não da morte, da saúde e não da doença, do deleite e não da dor. Peça, portanto, a Deus desta novena que te ajude a compreender estas questões. Peça com fé a Deus a sabedoria para refletir com paciência e serenidade sobre o que significa a fragilidade e a limitação humana. Ter uma mente sadia, mesmo na doença, significa olhar para a sua realidade, para a nossa realidade e entender que existem meios que podem nos ajudar e restaurar sempre mais a nossa saúde física e espiritual. Ter fé e esperança em meio à doença é ter a sabedoria para entender e aceitar muitas vezes o que eu não posso mudar, o que de fato não pode ser mudado. Que o Pai Eterno, em sua infinita misericórdia, nos ajude e nos oriente rumo ao caminho da vida plena e em abundância. Se cuide, se trate, busque ajuda, se informe. O Pai Eterno confia em você e nós estamos aqui para ajudá-lo. Rezemos juntos esta oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Redentor nosso, presente de forma sublime no Santíssimo Sacramento, respeitosamente vos suplicamos por este Filho e por esta Filha do Pai Eterno, que imploram a bênção para as suas vidas ou para as vidas daqueles por quem intencionam, pedindo saúde no corpo e na alma. Obrigado, Senhor, por estarmos sentindo neste instante vossa presença em nossas vidas. Por meio de vosso Espírito Santo pedimos perdão pelas vezes que não confiamos nossas dores e angústias em vosso sagrado mistério de amor. Pedimos perdão, Senhor, e a graça de ter nossa fé cada vez mais forte, cada vez mais santa nesta santa novena. Suplicamos, Senhor, que eleveis ao Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, nossas súplicas, nossas intenções, pedindo equilíbrio, saúde e força para enfrentarmos os desafios desta vida e deste mundo. São tantos, Senhor, os desafios que temos de enfrentar a cada dia. Sem vós, nada somos, nada podemos, nada seremos. Mas convosco nossa vida é renovada, nossa vida é transformada, nossa vida é liberta, nossa vida é curada. Por isso, com toda a humildade do meu coração, juntamente com este meu irmão e esta minha irmã, que acompanha fielmente esta santa novena, eu peço ao Pai Eterno, por intercessão de vosso Filho, que desta casa santa chegue neste coração a vossa bênção e a graça que essa devota, que este devoto precisa alcançar para si ou para aquela pessoa por quem reza, por quem pede, por quem intercede. Eu tenho sempre testemunhado o vosso poder, vossa misericórdia por tantas graças alcançadas na vida de tantos devotos. Por isso mesmo, como testemunha fiel deste amor, que realiza milagres, eu vos peço com toda a força do meu coração, Senhor, concedem também a esta alma o benefício que necessita, elevando ao Pai nossos pedidos na unidade do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e, vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vim te ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, neste dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és, Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Senhor, onde moras? Meu amado irmão, o Evangelho de João, nesta quinta-feira, narra o encontro de Jesus com os primeiros discípulos, com André e outro discípulo não nomeado, que posteriormente se identifica como Simão, Pedro. Eu convido você a perceber neste encontro o convite pessoal que Jesus faz incessantemente a cada um, cada uma de nós, a segui-lo e compartilhar com ele o projeto de amor do Pai Eterno. Assim como Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta, O que vocês estão procurando? Esta passagem destaca a importância de uma resposta simples e direta acerca do convite que ele te faz. Hoje em dia é muito comum a gente ver na televisão, nas nossas redes sociais e até mesmo em nossas comunidades, as pessoas buscando o significado, o propósito e direção. Muitas vezes de forma equivocada. Infelizmente, uma realidade cotidiana que estamos vendo. E talvez por isso essa cena no texto bíblico te convida a ser e estar sensível às necessidades dos outros. A perguntar e a ouvir criando conexões pessoais e oferecido suporte nas buscas individuais. Algumas pessoas que me dizem, Padre, eu trabalho na roça, não tenho tempo. Ou Padre, eu trabalho com máquinas, quase nem vejo gente. Padre, minha vida é uma loucura. Eu digo a você, não importa onde você esteja, não importa em que situação ou contexto você esteja inserido, você nunca estará sozinho. Nenhum de nós pode usar desta desculpa para ir aos poucos, nos tornando insensíveis. Insensíveis para as necessidades do outro em nossa vida. Pare um pouco e pense. O texto bíblico relata que André e o outro discípulo estavam em busca e, ao serem questionados por Jesus, respondem com outra pergunta. Rabi, onde moras? Esta busca por resposta reflete uma característica comum das pessoas que buscam compreender o significado da vida, das relações e do próprio ser. No cotidiano, é saudável reconhecer esta busca contínua e estar disposto a explorar respostas juntos. Meu irmão, minha irmã, se você parar para pensar um pouquinho, vai entender que a grande chave de leitura que te ajuda a refletir e a encontrar respostas no Evangelho de hoje se refere ao seu cuidado com suas relações. Sua relação com você mesmo, sua relação com as pessoas, sua relação com a natureza, sua relação com o mundo. E para cada um desses pontos, se você investigar, vai ver que cada um desses tipos de relação podem te levar a aprofundar sobre as diversas áreas da sua vida que precisam e devem ser cuidadas. É por isso que você acabou de ler e ouvir no texto bíblico que André, ao encontrar Jesus, imediatamente busca seu irmão Simão Pedro para compartilhar a boa notícia. Esse gesto destaca a importância do relacionamento e do compartilhamento de experiências positivas e reais. No dia a dia, as relações autênticas, elas são fundamentais. E a troca de experiências e descobertas podem fortalecer laços pessoais e contribuir para o crescimento mútuo. Não somos nada sem ninguém. Nas questões práticas de nossa vida e de nossa atuação na igreja, esta passagem te lembra da importância de reconhecer as mudanças, as transformações em nós mesmos e nos outros, aceitando e encorajando o crescimento pessoal. André e Pedro seguem Jesus após o convite, demonstrando uma disposição para aprender e seguir um caminho desconhecido. Você também é desafiado a estar aberto a novas experiências, novos aprendizados, aprendizados contínuos e seguir direções que podem te levar a um crescimento pessoal e espiritual. você ainda está vivo. E o que você ainda precisa aprender? Vou repetir a pergunta. O que é que você ainda precisa aprender? meu querido irmão, cada um de nós aqui é convidado a pensar sobre a natureza pessoal da nossa busca espiritual, a importância dos nossos relacionamentos, a nossa capacidade de compartilhar experiências de fé, experiências de amor e de reconhecer as transformações e a nossa disponibilidade e a nossa disponibilidade para seguir e aprender com Jesus. E isso significa promover intimidade, estar em sua casa, conhecê-lo profundamente para servi-lo. Tenha consciência, meu irmão, tenha consciência, minha irmã, que esta passagem bíblica tem implicações práticas que podem enriquecer o seu dia a dia, promovendo um sentido mais profundo de valor e propósito, tornando parte indispensável na comunidade dos filhos e filhas amadas do Divino Pai Eterno. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido devoto, hoje, nosso terceiro dia da novena, estamos meditando e refletindo o tema da saúde. E hoje, de modo especial, parabenizamos Dom Filipe Dickmas, ele que é bispo de Miracema do Tocantins, no estado do Tocantins. Peçamos a proteção e a intercessão do Santo Anjo da Guarda, para que sempre nos ilumine e nos guarde, rezando. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje, o nosso testemunho, quem nos mandou, foi José Luciano de Souza, ele que é de Porto Firme, Minas Gerais. Ele que nos disponibilizou este testemunho aqui no nosso santuário. e ele nos relata o seguinte, em 2021, meu pai começou a sentir dores, sentir dores nas pernas, ele procurou um médico que o encaminhou para um cardiologista e foi solicitado um cateterismo. Com o resultado do exame de cateterismo, o médico informou ao meu pai que a sua veia aorta do coração estava entupida e que seria necessária uma cirurgia urgentemente, mas, em decorrência da sua idade, ele poderia não suportar a cirurgia. Pelo SUS, iria demorar muito. Meu pai não poderia esperar. E, particular, não tínhamos condições de arcar com as despesas. Minha família e eu intensificamos nossas orações, pedindo ao Divino Pai Eterno para que meu pai conseguisse realizar a cirurgia o mais rápido possível. Graças às bênçãos do Pai Eterno, deu tudo certo. Meu pai conseguiu realizar a cirurgia particular e está muito bem. Estivemos pela segunda vez no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno para agradecer por essa graça maravilhosa na vida do meu pai. Obrigado, Divino Pai Eterno. Amém. Ao nosso querido José Luciano, que nos encaminhou esse testemunho dessa graça alcançada na vida de seu pai, sejamos sempre fiéis e apegados ao Pai Eterno, Ele que sempre está conosco, sempre nos protegendo e nos abençoando hoje e sempre. E agradecemos também a José, que é devoto em nosso santuário, de nosso santuário, dessa nossa missão, e pedimos também você, que não faz parte dessa campanha, dessa família de amor, que faça parte. Entre em contato conosco pelo portal paieterno.com ou também pelo telefone 62-3506-9800. Façamos agora a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Querido Filho do Pai Eterno, querida Filha do Pai Eterno, eu agora estou aqui diante dessas intenções para rezarmos juntos. Vários são os pedidos que representam aqui as situações de dores, angústias, enfermidade, tristezas, e tantos outros pedidos que você apresenta que necessita. Todas essas intenções apresento aqui por você diante do Pai Eterno. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, Pai misericordioso, Deus de bondade e amor, olhai pelas preces que vossos filhos e vossas filhas aqui apresentam. Que eles reconheçam que estão recebendo de ti o amor e a graça que tanto necessitam para si e por todos aqueles por quem rezam. Que cada um deles possam aceitar a força e a coragem que os deste para buscarem alento e a superação de desafios que muitas vezes a vida nos apresenta. Querido Pai Eterno, que o Evangelho de Jesus possa servir de caminho, orientação, diante de suas dores, de suas angústias, que eles sejam capazes de se solidarizar com tantos irmãos e irmãs que partilham desta mesma busca por saúde, saúde física, saúde espiritual. Que sejamos capazes de reconhecer nossa dignidade de filhos através do vosso amor e da vossa misericórdia. Que assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu convido você a apresentar aqui a sua água, o seu copo com água, a sua vasilha, a sua jarra com a água, porque vamos pedir a bênção que esta água abençoada sirva de instrumento representando a fonte da vida e sinal de sustento para o nosso corpo físico. Vamos rezar esta bênção. Pai Eterno, Deus de misericórdia, bondade e amor, vós que sois o Deus da vida, criador do universo, do céu e da terra, fazei ao Pai que esta água pura e cristalina seja um instrumento de sustento para o corpo e alento para o nosso espírito. Água esta que representa todo o movimento de graça e fluidez, que ela represente também nosso comportamento de amor transbordando para nossos irmãos e irmãs que tanto precisam e dependem de nós. Abençoe, Senhor, todos os que dela tomarem, que cada filho e filha seu possa encontrar também nesta água a força para que, revigorados por ela, possam dar passos cada vez mais largos rumo a Ti, ó Divino Pai Eterno. E que assim, por esta água abençoados, ó Deus da vida, possam se restabelecer e continuar sua luta por saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora a sua água reconhecendo a si a restauração do nosso corpo. Amém. 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 Filhos e filhas do Divino Pai Eterno, que o Senhor esteja convosco. Tenho certeza Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você a alegria, a força, a paz, a saúde física no corpo e no espírito. A bênção do Deus, Pai misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Finalizando nossa novena, eu aproveito este momento e convido você que ainda não faz parte da família do Pai Eterno. Nos ajude a continuar realizando esta obra de amor e evangelização. Entre em contato conosco através do telefone 62-3506-9800 62-3506-9800 ou pelo nosso portal na internet paieterno.com Você pode fazer o seu cadastro e conhecer um pouco mais sobre esta união de irmãos que evangeliza e faz muitas obras. A você que já faz parte da nossa família, o nosso muito obrigado. Sua colaboração não somente ajuda você mesmo como muitas outras pessoas. Não deixe nunca de contribuir. Nosso muito obrigado também a você que rezou conosco esta novena. Continuaremos juntos amanhã. Até lá. Que Deus te abençoe. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. acredite no solene poder de amar uns aos outros de ter fé uns nos outros e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo. busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou a de levar paz esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós. Tanto me foi dado bens, talentos, encontros mas procuro o tesouro maior de uma vida com sentido como receber tudo sem ser o centro sem ter apegos sem fiar-me na lei teu convite me desconcerta pois tu escutas minha inquietação com o que me falta e me revelas que o que me preenche é esvaziar-me é entregar-me por inteiro é ser solidário com meus irmãos em suas diversas pobrezas. Só assim sem falsas seguranças seguindo teus passos encontrarei a eternidade de uma vida que saboreou a alegria do dom.